Música 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 É muito bom. É muito bom. Obrigado. 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 Eu ainda estou com os dois anos, né? Eu estou com o ritmo de merda Mas os filhos torna o solo Botas de merda Mas os filhos tornais eu sou ouvido um acúlista, como um homem de iglesias e com um homem que me falo né, eu sou um homem né, né, né eu sou um homem eu sou um homem que vive com isso mas eu sou um homem que vive com a minha vida né O que é isso? аете eu acho que é um salário é várias uma aplicação é que não vai não vai muito pessoal é O que é isso? Aplausos